Mas, entretanto, todavia, assim como a gente usa um monte de palavras para expressar a diversidade em português, no Japão os japoneses também usam. E hoje a gente vai falar de algumas dessas maneiras da gente falar MAS em japonês. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar aqui embaixo o seu comentário com sugestões, o que você está achando do conteúdo, e seguir a gente também lá no Instagram, a gente posta conteúdo diário no Instagram, é muito legal. Segue a gente lá. Bom, muitos alunos perguntam para mim sobre as diferenças entre as palavras que significam MAS em japonês. Então eu dei uma reunida em algumas delas aqui e eu vou tentar explicar do jeito mais simples e direto possível para a gente aprender a diferenciar uma das outras. Começando com a mais conhecida de todas, que é DEMON. E é a mais comum de todas também, é aquela que a gente aprende logo quando a gente começa a estudar japonês. Você usa DEMON para conectar duas afirmações opostas. Por exemplo, Eu quero comprar aquele mangá, mas eu não tenho dinheiro. Esse MAS é DEMON. Outro exemplo, Eu quero ir para a festa, mas eu tenho sono. DEMON é uma das maneiras mais simples e mais básicas de você expressar MAS. Agora, para você não precisar falar as frases separadinhas, assim, para conectar melhor as frases, você pode usar outra estrutura que é KEDO. Olha só no mesmo exemplo. PATE NI IKITAI KEDO NEMUI. Eu quero ir à festa, mas eu estou com sono. PATE NI IKITAI KEDO IKITAI KEDO KEDO. Ele vai se conectar a esse verbo que está numa forma que a gente chama de forma TAI, quando ela expressa o desejo do falante, tá? IKITAI quer dizer, eu quero ir. IKITAI KEDO, MAS, né? NEMUI. Estou com sono. Agora, cuidado, porque essa estrutura precisa de uma palavrinha extra, que é DA, quando ela for se conectar com substantivos e adjetivos do tipo NA. São aqueles adjetivos que se comportam como substantivos, um dia a gente fala mais sobre eles. Por exemplo, WATASHI NO PAATI DAKEDO NEMUI DESU. WATASHI NO PAATI DAKEDO, né? PAATI é um substantivo, portanto não existe a cola entre um substantivo com KEDO. Não existe, então, PAATI KEDO. Você precisa do DA. PAATI DAKEDO. Aí sim você está trazendo a ideia de MAS. WATASHI NO PAATI DAKEDO NEMUI DESU. É a minha festa, mas eu estou com sono. Essa estrutura KEDO tem duas versões mais formais, que é KEDO ou KEREDOMO. Elas têm o mesmo sentido, exatamente o mesmo sentido, só que muda mesmo é o nível de formalidade. Ambas são mais comuns na linguagem escrita ou em discursos, etc. O sentido se mantém o mesmo. Outra forma de dizer MAS também é um pouco mais formal, que é SHIKASHI. Na verdade, o SHIKASHI se comporta praticamente igual a DEMO. Ela traz só mais uma formalidade ao discurso. É muito comum, inclusive, no drama, para alguém criar um suspense. Na TV também acontece muito. Alguém conta, o narrador está contando uma história e, de repente, ele fala com ênfase. SHIKASHI. Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa naquele dia. SHIKASHI. Entretanto. Aliás, entretanto é uma boa tradução, porque no português a gente tem também palavras menos e mais formais. A gente fala tanto do japonês, mas em português a gente tem. É menos do que no japonês, mas temos também. É como se fosse a diferença do MAS para o ENTRETANTO. Entretanto é uma palavra que a gente vê mais em textos, mais em discursos, né? E o MAS a gente usa corriqueiramente. Existem outras maneiras de expressar a diversidade, MAS, SHIKASHI, DEMON, fica para outro vídeo, porque esse aqui vai ficar muito longo. Deixa aqui embaixo, se você quer uma parte 2 desse vídeo, que eu trago esse conhecimento aqui, mais palavras para expressar MAS, ok? E se você quer continuar estudando japonês comigo, não deixa de ganhar de presente o minicurso que eu fiz para você em 8 vídeos com o japonês básico. Tudo o que você tem que fazer é entrar em www.cursonihongol.com.br, colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, que a gente manda para você de presente, junto com o e-book que eu mesmo escrevi, também com o conhecimento básico da língua japonesa. Explora aqui esse canal, porque tem muita coisa legal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, né?